Pô, mas era tu que ditava qual que era o método que ia ser utilizado e tudo mais? Ou a tua parte era entender de venda? Não, mais ou menos. Primeiro, assim, quando eu abria o WhatsApp eu nem falava inglês. Digo, não sabia falar inglês. Eu tinha 23 anos, cara que vende periferia, larguei faculdade, nem falar inglês eu falava quando eu comecei a WhatsApp. Eu comecei a aprender inglês bem depois. Mas o meu foco era no desenvolvimento do produto. Porque o desenvolvimento do produto, o aspecto pedagógico é um dos aspectos e, obviamente, muito importante. Mas ele não é o único aspecto. Porque a nossa sacada na ocasião foi observar que, na década de 90, em 1995, logo assim que entrou o Plano Real, muitas empresas internacionais entraram no Brasil. E aí os RHs passaram a exigir o inglês como um requisito para a pessoa ser contratada numa boa empresa, numa grande empresa. Ou seja, falar inglês dava abrir as portas para novas oportunidades e também pagava mais para o cara. Só que o cara que estava no mercado ali de 25 anos, 30, 35 anos, que não falava inglês, ele pensava assim, poxa, se eu falar inglês eu vou ter um emprego melhor. Mas aí ele ia no mercado e encontrava um curso de 10 anos de duração. Pô, 10 anos e está morto no mercado já. Então, aí é que nós criamos um curso posicionado para adultos. A observância de que, naquele momento, o curso para adultos, que não existia, hoje é óbvio, na época não era. O curso para adultos, num mercado em que o inglês se tornou essencial e que ele aprender em 18 meses o suficiente para ele se comunicar, porque a gente não formava professor de inglês, esse era o ponto. O curso de inglês que dava curso de 11 anos tinha uma finalidade, o TTC, o Teacher's Training, que era para você formar professores de inglês. A gente não formava professor de inglês. A gente ensinava o cara a se comunicar em inglês, porque o que as empresas exigiam é isso, que ele fosse capaz de ler, escrever e falar. Eu não preciso saber gramática profunda. Você se comunicar. Você lembra do Pretérito Masque Perfeito? Ó, no meu caso, como eu sou formado em letras e o caralho, eu até lembro. E a diferença do adjunto adnominal e o complemento nominal, você lembra? Aí ficou mais difícil. Aí ficou mais complexo, né? Precisa estudar de novo. Precisa dar uma lidinha. Mas, cara, você é formado em letras, ou seja, você é professor de português, você não usa isso, não lembra. É. Cara, e que diferença faz isso na sua comunicação? Zero. 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 Então, o que acontece? Quando alguém vai aprender um idioma para se comunicar, ele não precisa saber a diferença do complemento nominal para o adjunto adnominal. Com certeza. Ele não precisa disso. Então, a gente fez, na ocasião, pedagogicamente, o meu diretor acadêmico trouxe uma solução para um posicionamento mercadológico. Meu trabalho era o posicionamento mercadológico e a roupagem do produto. Então, o que foi isso? Curso para adulto, por conta desse momento macroeconômico, mais rápido, porque isso valia dinheiro no bolso do aluno, com um modelo operacional flexível, ou seja, ele pode marcar aulas com horários mais flexíveis, porque o adulto tem dificuldades, com turmas homogêneas, sem criança, porque o adulto detestava a ideia de ir para um curso de inglês, sentado ao lado de uma criança, ser o tiozão da turma e ser o tiozão burro, porque as crianças aprendem mais rápido. Então, seja uma turma homogênea, só com o público adulto, focado para ele aprender a se comunicar. Então, esse posicionamento, essa roupagem, eu desenhei e trouxe o meu diretor acadêmico, era um executivo contratado, um cara super capaz já na ocasião, e ele viabilizou pedagogicamente esse posicionamento mercadológico. Entendi. Bom, é, a gente perceber, no teu caso, assim, você deixou claro agora que, porra, você tinha o teu, a parte que tu manjava, e a parte que tu não manja... Você contrata. Você contrata um cara, porque você já foda. Mais ou menos é o seguinte, vamos tentar refrasear, vamos, acaba aqui o flow e a gente vai sentar, vamos abrir uma empresa juntos, vamos ser sócio, Igor, vamos abrir um hospital. Vamos abrir um hospital. Eu fico pensando, para que você precisa de mim ir em um hospital? Não, mas vamos imaginar aqui, só para a gente imaginar, vamos abrir um hospital. Aí você vai... Bom, você cuida do quê? Você cuida da comunicação. Eu falei, cara, eu vou cuidar do modelo de negócio e da gestão. E quem cuida da medicina? Vamos contratar um médico, um diretor médico. Vamos pegar lá um cara do melhor hospital daqui do Brasil, vamos contratar o cara e vamos ter um diretor médico. Eu não sou médico, nem você é médico, mas a gente pode ter um hospital. Então, a beleza do empreendedorismo é que você não tem limite para você criar um produto e você pode contratar pessoas que vão te ajudar nesse projeto. Então, o apoio técnico, geralmente, no meu caso, foi contratado por um diretor acadêmico. E a gente sempre investiu muito em P&D, pesquisa e desenvolvimento, para desenvolver matérias didáticas, novas metodologias. Mas até hoje, mesmo hoje, eu já falando inglês, não é a minha área. A área que eu me dedico, nos nossos projetos, também não é a área acadêmica. Então, a gente tem sempre as melhores equipes pedagógicas, gente muito preparada para poder desenvolver os nossos programas. E por que você resolveu investir da forma como você investe em educação? Por que educação? Cara, primeiro, eu adoro trabalhar com educação. Eu gosto muito da ideia de trabalhar com um produto, Igor, que o produto ajuda a pessoa. Eu gosto muito da ideia de, primeiro assim, de trabalhar com um produto que ele não faz mal para a pessoa. Eu não venderia um produto que eu acho que faz mal para a saúde, ou comer o meio ambiente, alguma coisa que... Para quê? Eu posso escolher o que eu quiser. Então, educação é uma coisa muito interessante para você investir, porque ela ajuda a transformar a vida das pessoas. O conhecimento, ele transforma a vida das pessoas. Tem um aspecto também que nunca vai deixar... A educação nunca vai deixar de ser algo relevante na vida de ninguém. A educação é sempre relevante. Sempre relevante. Porque ela sempre transforma a vida dela. Por exemplo, a gente tem o Vendice, que é uma das empresas que não estava ali também. No Vendice, é uma empresa que ensina... É um curso de vendas. Então, o cara faz um curso de vendas, no dia seguinte que ele fez o curso de vendas, ele aprendeu a vender. Esse cara está ganhando mais dinheiro, meu. Esse cara, se era dono de uma empresa e não sabia vender, e agora ele sabe vender, ele vai faturar mais no negócio dele. Olha que sensacional. Você tem um produto que bota dinheiro no bolso da pessoa. Bom demais. Então, é assim, eu gosto muito dessa ideia de que educação transforma. Então, eu gosto de trabalhar com isso.